A CIDADE NO BRASIL Na sala, mas depois a gente brinca Eu descobri uma coisa É que hoje é aniversário da Milena! Aniversário? Bolo? Tem seu texto? Sim! Eu ouvi a mamãe falar no telefone Ela disse que ia fazer um bolo pro aniversário da Milena Vamos fazer uma surpresa pra ela? Sim! Eu vou desenhar! Surpresa? Eu adoro surpresas Mas o que será que vai ser? Vamos dar um pônei pra ela! Isso, isso! De massinha! Ai, que fofo! Vamos fazer uns desenhos pra ela! Tem que contar, parabéns! Tá bom, mas tem que ter um montão de brigadeiro! Vamos fazer tudo isso juntos! Mas ninguém pode contar, hein? É surpresa! Surpresa pra quem? Pra você! Ah, pra mim? Ah, pra mim! Ai, Malu, o que que é? Me conta! Eu quero ver! Ai, Magali, não é ela pra contar, né? Ah, ela já ouviu! A gente só não conta o que é! Mas como a gente vai plebalar a surpresa agora? A Milena vai ver tudo! Eu não vou, não! Não vou ver nadinha! Eu peço os olhos, tá bem? Viu? Mas aí você vai ouvir a gente falando! Você espera no quintal e a gente avisa quando estiver prontinho! Tá bom, gente! Vamos começar! Milena! Não pode espiar! Eu sabia! A Milena é igualzinha a mim! Também não consegue esperar! E vocês aí, gente? Conseguem esperar por uma surpresa? Quer saber o final dessa história? E assistir mais episódios de Vamos Brincar com a Turma da Mônica? Baixe e assine o GigaClub! Lá o mundo é gigante!